Testa a funda, gente. Corre no espelho, tiro uma foto de vocês de perfil, ó, bem dessa região. Essa parte aqui, às vezes, ela começa a ficar funda. E quando ela fica funda, isso acontece muito em homem, tá? Mas pode acontecer em mulher também. Esse músculo aqui fica mais forte, então essa ruga aqui fica muito marcada. O olhar dá uma caidinha e o pé de galinha começa a ficar mais forte. E se a gente não corrigir isso, a gente nunca vai deixar essa região realmente esticadinha. Então, corre no espelho e vê se essa parte aqui de vocês tá fundinha. Quando tá fundo, a gente trata com preenchimento pra repor esse volume e aí sim o Botox funciona mais. Muita gente fala, ai, bababá, meu Botox não dura. Se tiver fundo, não resolve nunca. Combinado? Tchau. 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 Tchau.